Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Pergunta Minuto. Meu nome é Abner Matias, eu sou cabeleireiro, maquiador e eu vim aqui falar com vocês sobre cabelo. E nesse vídeo de hoje, especificamente, a Lívia, ela quer saber, aqui tá a pergunta da Lívia, como fazer o Babyliss durar mais? Você sabe que isso é uma pergunta de finalização e é difícil vocês me perguntarem sobre isso, né? Nesse momento onde as pessoas estão voltadas para o natural, mas eu vou te responder. Existem algumas formas do Babyliss durar mais. Uma das mais importantes, eu diria que a mais importante para o Babyliss não durar mais, que é o que a gente faz em salão, isso é um truque de salão. Não usar condicionador, exatamente. Usa um shampoo sempre mais neutro, onde deixa o cabelo um pouquinho mais ressecado. Aí você usa o protetor térmico, porém, não pode ser um protetor térmico muito oleoso, ele tem que ser um protetor térmico mais fluido, mais água, é isso mesmo. Aí você faz o Babyliss, seca o cabelo, né? Óbvio. Faz o Babyliss jato de spray seco. Nunca pode ser um spray úmido. Então, assim, não use condicionador nesse dia, não use óleo como protetor térmico ou silicone reparador de pontas e um spray seco para fixar. Desse jeito, minha filha, meu filho, esse Babyliss vai durar até a próxima lavada, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like aqui, ativa o sininho de notificação, se inscreve, faz tudo certinho. Pergunta um minuto sempre sai lá do Instagram, arroba Abner Matias. Então vai lá, fica ligadinho no conteúdo lá, eu adoro ver todo mundo por lá. Beijo, fui. Tchau.